Esse é a turma? Esse é o peixe. E esse peixe é qual? Esse é o peixe. O peixe não? O primeiro peixe não? Isso aqui é a peota. Essa é a peota. O sal grosso e o sal. O sal grosso e o sal. Vou tirar ela. Vai ficar tudo boninho. Aí eu vou com a tia. Tem um azeite. Três por um. Dois tela, tá bom? Vende o peixe da receita, né? O peixe fresco, cara. Sal grosso, limão. Não faz nada. Aí azeite falta o peixe. Não deixou o peixe ressecar. Essa é a forma do peixe. Quanto está o que? Quando você está com o peixe congelado de uma semana, um mês. Aí você tem que colocar um alho. Chocar um alho e compreender um alho. Viu? Vivo assim não. O tempero pega rapidinho. Está pegando o dorado. O dorado está aqui perto. O dorado está aqui perto. Está perto. Está na escadida. Está pertinho. Está longe não. Está longe, tá? Isto tá. Entretanto ativa de um descoberto Obrigado.